Boa tarde a você e acompanha a programação da TV NBR. Começa hoje às 5 horas da tarde aqui no escritório regional da Presidência da República em São Paulo, na Avenida Paulista, uma nova reunião entre o governo federal e as centrais sindicais. A pauta do encontro inclui a discussão sobre as mudanças em alguns benefícios previdenciários e trabalhistas que foram publicadas por meio de uma medida provisória do Poder Executivo em 30 de dezembro do ano passado. Esse segundo encontro foi combinado na primeira reunião que aconteceu no último dia 19 de janeiro entre o governo federal e as centrais sindicais no início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Participam do encontro o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, do Trabalho e Emprego, Manoel Dias e também da Previdência Social, o Carlos Gavas. E também os dirigentes das seis centrais sindicais. A Central Única dos Trabalhadores, CUTE, a Força Sindical, a Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, a União Geral dos Trabalhadores, UGT e a nova Central Sindical dos Trabalhadores, a NCST. Nessa reunião do dia 19 de janeiro, os ministros e os dirigentes das centrais sindicais fizeram um acordo em que haveria uma rodada de negociações sobre o conteúdo dessa medida provisória, mas os ministros já afirmaram que essas mudanças vão sim permanecer, vão sim ser implementadas, mas foi aberta uma discussão com as centrais sindicais sobre o conteúdo dessas modificações. Logo mais, a gente volta com mais informações, lembrando que a reunião começa às 5 horas da tarde. De São Paulo, Leonardo Meira.